Um boxing da Shopee, parte 226. Como sempre, o super atualizado pique-bomba a parte. Já avisando que paguei 200 reais e por incrível que, parece não fui taxado. Enfim, são três camisas de time e uma do Real da nova temporada. E duas do O'Hilal, mas uma é com personalização do Neymar. Primeiro essa do Real, que sinceramente tá um deboche de linda. Eu não sei porquê, mas eu olho pra essa camisa e lembro do Bellingham. O pescoço tem esse tecido em elastano. O escudo do Real e a logo da Adidas são bordados. E os patrocínios em si. Vem com as etiquetas da Adidas e rala madrui. Tecido vazado no suvaco pra transpiração. A parte de trás é maior que a da frente pra dar aquele estilo. Depois vem essa branca do O'Hilal, que sinceramente me surpreendeu demais. Além de ser da piúme, ela é muito bonita comparada a do Arnaçá. O escudo é emborrachado, bem bonito e grosso. Já a logo da piúme abordada e os patrocínios tudo em si. Só achei que tem muito patrocínio nela. Mas mesmo assim tá bonita demais. Tem detalhe nos cantos dela e mais patrocínio atrás. E agora a monstra principal com personalização do maior artilheiro do Brasil. É a mesma coisa que a outra basicamente. Só muda a cor mesmo. E atrás que tem a personalização do homem. Vulgo Menino Neymar.